o canal shadow kabuki games eu tô aqui com a minha filhinha da um oi m ela tá aqui jogando no celular e eu tô aqui jogando dark souls no xbox daqui a pouco eu vou jogar com ela no xbox é saco de office da tela se vocês quiserem ver e a minha baixinha jogando juntos aí comenta aí no canal aqui que eu posso uma gameplay nossa enfim a garota e mole aqui com esse carinha que logo de cara mas eu venho a titanita aqui mas eu vou vou sentar aqui na fogueira rapidinho e agora sim vamos começar pra valer já vão dando seu like aí no vídeo vão compartilhando se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito ativa o sininho de notificação ó não vou mentir eu andei jogando sem tá gravando né eu andei upando um pouco pegando um pouco de souls aqui e dentre essas minhas upadas eu adquiri esse elmo que eu já tô usando tá é o elmo de lodrick não é que não machucou olha o vedita que você desenhou é lindo ela pintou o vedita no celular é esse aqui ó elmo de cavaleiro lodrick ele é melhor do que o que a gente tava tô com a claymore rústica mais dois tá e eu adquiri também no meio de jogatina perneira de cavaleiro lodrick mas eu ainda não tenho condição de usar ela porque senão o peso vai vai extrapolar beleza é caminho que vocês lembram com toda certeza só você vai tentar o outro lado de joguinho de aplicativa né foi aoli e e parece que o gorra mesmo a não tenho certeza se é o gorra faz isso joguinhos de aplicativo né fogo Mas enfim, vamos lá galera Eu tô gravando aqui, vou tentar gravar um pouco rápido Que depois eu e a Emily vamos parar pra assistir Dragon Ball Mas enfim Minha filha tem 4 anos, tá? Pra vocês ficarem sabendo Ó, esse gordão aqui Como matar ele fácil Sobe aqui em cima E pula na cabeça dele já no... Não é não Olha como é bonito Já pula na cabeça dele Já tá certo, acabou Outra Ficar rodeando ele por trás também Pegando ele pelas costas também é fácil Porque Ele é gordão, ele é lento Mas ele bate doído, tá? Se ele girar, então piorou E outra Tentem se manter naquela plataforma ali em cima Não deixem ele cair E ele também tem uma magia que ele explode Tipo um bagulho, umas luzes Umas luzes que começam a sair do chão Foge dela também Fica rolando Corre Não fica parado não Porque se pegar dói, tá? Aqui Foi onde eu fiquei explorando E adquiri o... Esses itens Lodric Olha, legal Tentou bastante Bem bonito O que você faz? Como aquele outro vai... Como esses dois ficam indo e voltando Pega o primeiro que vocês tiverem oportunidade Puxa aqui pra cima Pra vocês não terem interrupção na luta Porque Esses cavaleirinhos aqui Eles já não são fáceis, né galera? Eles já são chatinhos São fortes Aí Você ainda vai ter que enfrentar mais de um por vez Complica a situação Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Volta aí pra mim Volta aí Calma aí, calma aí Calma aí Ah, isso aí parece o... O Goku Mais pra frente Aham Ah não Isso aí tá mais pro Gohan Super Saiyajin 4 Aí galera Agora a gente queria mais um... Um escudo deles, né? Só que assim, né O peso É uma questão aqui Complica, né cara? Mas enfim É um... É um escudo já, né? Novo Pra gente testar Aqui em cima Esse cara aqui Ele é difícil Tá galera? Ele é mais difícil que os outros Mas ele também tem mais facilidade pra dropar Partes da armadura Arma, escudo, etc Chega aqui devagarinho Marreta ele Beleza, já era Eu tô fazendo exatamente o que eu fiz Pra upar, tá galera O pouco que eu upei Esse foi o meu caminho Agora eu voltava E eu upava Ia lá na fogueira e tal Distribuía Agora Eu dei uma olhada aqui Parece que só tem essa velhinha aqui dentro Eu não sei o que que é Mas Eu tô desconfiado que essa velhinha aqui É a velhinha que aquele ladrão da cela Pediu pra gente Entregar O... O... O negócio O anel Então Vamos chegar aqui nela conversando Alegre ...eis casados de casamento, convergindo na cabeça, no baixo do Forjão, através da Grande Gata... ...e... 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 ... ... ... ... ... Agora a gente tem um insignia. Nossa, tá fortão. Enfim galera, acho que era isso aqui que a gente tinha que fazer aqui. Vamos dar uma olhada aqui em volta para ver se não tem nada. Tá lindo o seu desenho. Ele está pintando muito bem. Galera, é isso aí. Aqui dentro não tem nada. Vamos descer agora. Eu ainda não desci. Matei aqueles boas aqui embaixo. Na realidade parece um... O que? Children of Flash? Não sei de onde ele veio... Enfim, eu sabia que ele aparecia mas não tinha certeza de onde... Irmão, mas eu assisti na minha escola. Seus amiguinhos gostaram de assistir também? Hoje foi o ultimo dia, né? Uma armadura... Foi, espero dar o x, pronto. Enfim galera, eu acho, tenho quase certeza, que aqui é o... calma... é o chefe. Falei galera, falei, voltando, voltando. Estou aqui na área do chefe. Vamos ver se deu certo, ninguém me seguiu ou não. Ótimo. Sabia o que era a área do chefe. Vamos ver o que vai dar aqui. Traz aqui o celular que eu coloco para carregar ele. Coloco aqui do meu lado. Coloco grande do chefe. Vamo lá. Vamo lá. Vamos ver se deu certo. Vamo lá. 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 A Qual... É, Emily, traz aqui que eu coloco para carregar. Não morri Calma aí, velho, calma, calma Galera, não vai dar pra matar esse chefe aqui com a minha filha Porque, por essa atração, um jogo nela, ao mesmo tempo, tá Vamos, tá difícil Vamos, tá de novo Correndo Peguei Sopi 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 Me matei, galera Vencemos Consegui, consegui, consegui Acender uma fogueira Se assentar E vou me teletransportar Bem, galera, vou finalizar essa gameplay aqui Não esqueça de curtir e compartilhar Se alguém quiser ver eu e meu filho jogando videogame juntos, tá É Avisei que eu faço gameplay Eu e ela no Sacros de Office da TEL Lembrando, ela só tem 4 anos Começamos a jogar juntos realmente ontem Né E tô ensinando a minha baixinha Espero que logo logo ela seja um Alguém páreo Para me desafiar ou me acompanhar em gameplays sérias e em outros jogos e tudo mais Então, galera Abração, falou, fique com Deus